Quando menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica, vem Vem periquita, vem, vem periquita Vem periquita, vem, vem periquita Faz desse jeito que eu sou os mulher Bem rebolado na pica, vem, vem periquita Vem, 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 vem Periquita Vem, 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 vem periquita Vem periquita, vem, vem periquita Quando menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica, vem Vem, vem, periquita Olha esse jeito gostoso mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, periquita Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Faz esse jeito gostoso mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita 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 Obrigado.